Bem-vindos a mais um vídeo da VFR Eletronics. Chegou aí um TR8300, que o cliente alegou que está com muito baixa potência. Esse aqui é um nível de seleção de sensibilidade de entrada. Na verdade, nesse modelo de amplificador, ele ajusta a tensão de baias dos transistores, porque ele é MOSFET, tá? E esse equipamento aqui já está há um tempinho aqui. Estou abrindo ele agora em fevereiro agora para examinar esse rapaz aqui, tá bom? Então, vamos lá. Segundo ele, já está funcionando, mas com baixa potência. Geralmente, ele deveria dar ali em torno de picos de 300 watts, né? 250, vamos ver. Vamos examinar aqui. Vou colocar o rádio aqui. Ah, ele é de 11 metros, tá? Esse aí, TR8 é de 11 metros. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Em RTTY. Tá, pastilha D, 250, lá em cima. Tá ali com... Deixa eu aumentar um pouquinho essa potência aqui. Vou estar 25 watts, vai. 25 watts ali. Entre o 0 e o 5, lá em cima, na escala de cima, dá 2,5 e 25 watts, tá? Porque a pastilha é 250. Então, 50, 100, 150, 200, 250. E vamos ver quanto é que dá aqui, no mínimo. Ó, barulhento aqui. Isso aí é a ventoinha, hein? Ventoinha, barulhento. Ficou bastante tempo parado, a ventoinha tá barulhento. Depois a gente vai dar um jeito nessa ventoinha aí. Vamos ver aqui, então. Olha lá, ó, é... 85 watts. Vamos aumentar aqui o grau. O grau. Vamos ver aqui, ó, nível 5. Vamos ver aqui. 105 watts, mais ou menos. Vamos botar no máximo aqui. 160 watts, tá? Passou de 150 ali, 160 watts. Então, vamos ver. Deveria dar quase o dobro da potência, né? Tá? O ideal seria isso aqui, trabalhar com 250 watts. Vamos abrir, vamos abrir e ver o que tem aí dentro. Tá bom, pessoal? Eu acho legal esse amplificadorzinho. Eu tenho ouvido umas histórias aí. Primeiro foi feito pela Lextel, né? E depois mudou para um outro nome aí. E tiveram alguns problemas aí, né? Não sei. Para mim... Quando tem muito relato, não desse nome aqui. Esse nome aqui é idôneo, tá? Lextel. Hoje, o Alexandre, que é o proprietário, dono da Lextel, ele fabrica só medidores de potência, né? Como todos já conhecem. O meu aqui foi para conserto, tá? Foi para conserto? Não, eu arranquei fora. Conserto aqui por mim mesmo. E... Problemas aí que andaram comentando não tem nada a ver com a Lextel. Embora esse aparelho aqui foi montado pela Lextel. Depois mudou para JF, não sei o quê. E aí, não sei. O pessoal comenta muita coisa. Eu não vou entrar em detalhes aqui no vídeo porque não vem ao caso. Tá? Mas vamos focar aqui direto nesse aparelho. Vamos abrir ele e ver o que está acontecendo. Então, tá. Tá aqui, ó. Já... Eu acho legal isso aqui, ó. Ele é destacável, né? Bem interessante. Tá aqui o... Já removemos aqui o... A PCI de dentro aqui da carcaça de alumínio. Tá? Tem ali uns pontos que... Acho que até mostrei em um outro vídeo de um TR8 também com problema nas trilhas ali. Porque ali acontece isso aí, tá, pessoal? Não é só nesse linear ali, ó. Vocês podem ver que tem um ponto ali que tem um jumper ali. Isso aí é normal. Nesse modelo aqui, tá? Mas... No geral, assim, tá... Não está tão ruim assim. Esse... Linear, tá? Tá? O módulo A, o módulo B. É um linear que, por possuir só quatro MOSFETs em cada módulo, Teoricamente, 100 watts. Tá? Teoricamente, 100 watts para cada módulo. O total seria 200 watts. É o máximo que daria um linear desse, tá? Mas dizem uns que outros aí que dá mais, né? Bom, se foi testado em carga fantasma ou não, não sei, né? Eu... Ah, não. É a minha antena 1x1. Não é a mesma coisa, pessoal. Carga fantasma e antena 1x1 não é a mesma coisa, tá? Carga fantasma é carga fantasma. É o ideal para quem quiser medir a real potência. E depende também, tem que ser uma carga fantasma idônea, né? Uma carga, pelo menos, com resistor de berílio. Não essas cargas com resistores indutivos de baixa indução, né? Que ali também se perde muito da precisão, tá? Bom, eu estou achando que esses MOSFETzinhos aqui, que foram já trocados, não são originais. Parece original, mas não é, tá? Justamente por causa disso aqui. Nós vamos trocar eles, né? Para ver se surte algum resultado de potência. Isso aqui vai dar um trabalho para trocar, mas... Acho que eu não vou filmar todos os detalhes, não. Tá? Primeiro tem que mexer nessa ventoinha aí. Dar uma lubrificada, né? Acho que nem precisa tirar daqui. Só lubrificar que o eixo deve estar. Está muita poeira ali, tudo. Vamos fazer isso aí, né? Vou mostrar aqui para vocês. Tinha que fazer uma limpeza aí. Como sempre ali, ó. Aquelas trilhas ali que estão raspadas, elas já estavam comprometidas, tá? Devido ao superaquecimento nessas trilhas aí. Elas já estavam descoladas ali da PCI, né? De fibra. Apesar de ser PCI de fibra, estavam descoladas, tá? Então, vou ter que refazer isso aqui para ficar legal, hein? Aqui embaixo está tranquilo. Né? Dá uma limpadinha ali. Mas... Isso aqui é devido a esse modelo de linear, tá? Isso aí acontece muito. Ali as trilhas não comportam tanta... Tanta corrente ali, né? Então, eu te é obrigado a fazer alterações, certo? Me venderam... Aqui transistores MOSFETs como sendo bons e eu vou testar, né? Comprei aqui dois pacotes. Então, me garantiram. Olha, esse aqui é bom. Pode usar. Se não der certo, eu lhe devolvo dinheiro. Então, tá. É o que nós vamos fazer. Usar esses MOSFETs aqui comprados para instalar aqui. No diário, ver o resultado, né? Senão, eu tenho os meus aqui que eu estou acostumado e... E aí, a gente faz outra tentativa. Dá trabalho? Como dá? Mas faz parte do jogo, tá bom? Então, tá, pessoal. Está aqui já os MOSFETs instalados aí. São MOSFETs diferentes do Invólucro. Esse aqui é o TO220F, tá? E aqui, porque ele é todo encapsulado assim, ó. Tá? E aqui, os TO220. Ele é metálico ali. Tem um isolante ali, térmico. Tá? Aqui desse lado também já está feito. Tive que fazer um reforço ali no... Nos coletores ali do... Dos MOSFETs, né? Os coletores. Olha, falando bobagem. Às vezes a gente se pega falando bobagem aqui, pessoal. Tá bom? Nos dreno ali do... Do MOSFET. MOSFET é... Tem o gate, o dreno e o source, tá? Então, nos dreno ali a gente reforçou as trilhas, que alimenta ali os dreno do MOSFET, tá? É obrigado a fazer isso aqui nesse tipo de equipamento depois que ele sai de fábrica, né? Aqui embaixo ficou assim, ó. Tá? Aqui... O bom é que a parte do source é reforçadinha. E o gate ali não tem problema nenhum. Tá bom? Já examinei todo o restante das peças. Aqui está tudo ok. E bora testar isso aqui e ver como é que está o bicho. Ah, já aproveitei e lubrifiquei aqui a ventoinha também. Tá? Que estava seca. Coitada. Bora lá, vamos ver. Tá aí, então, o TR300, pessoal, já montado. Tá? Ligado aí na fonte de alimentação, tudo. Ah, adquiri aqui um... Agora, nesse mês de abril, adquiri aqui o MS2000, tá? Agora ficou melhor. Antes o outro aqui deu probleminha e descartei ele. Vai ficar pra qualquer outra coisa. Esse aqui é o MS2000. É o mais moderninho. O BIRD, claro, isso aí não tem como eu me desfazer. Esse aí é tanque de guerra, né? Tá? Pastilha 250. BIRD, velho, aqui. Vamos ver... Excitação... Aqui, ó, 28 watts. 25, 26 ali. Que tá marcando 28, tá? Vamos ver aqui quanto que tá dando de potência. Aqui no início da escala, aqui. É... Mínima sensibilidade. Tá bom. Aí o linear ligado. Vamos ver quanto é que dá. Vamos ver no BIRD aqui. No início lá dava menos de 100 watts, né? Ó, 150 watts no mínimo, hein? Show de bola aí, ó. 154 watts, tá bom? Agora vamos colocar aqui no meio, né? Vamos ver o que que dá aqui. 175 watts. É, por aí. Vamos colocar no máximo. Máximo de sensibilidade. E vamos ver quanto que dá isso. Com 25, 26 watts. Pô, tem, ó. Picos de 250 watts, hein? Olha aí que beleza, hein? Olha lá, ó. 227, né? Aqui eu tô em RTTY, por isso que eu tô dando só disparo aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais o grau de excitação. Vamos desligar aqui o linear. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui um pouquinho mais no BIRD. 30 watts, né? 30 aí. Vamos ver quanto que dá 30 watts. Vamos ligar o linear. Ligando o linear. Olha lá, 243 watts. Passou, ó. 250 aqui no BIRD, ó. Bem no 250. Vou aumentar um pouquinho mais a excitação. Vamos aumentar um pouquinho mais. Vamos lá. Colocar 35 watts aqui. 35 watts, tá? Que é a potência média em SSB de qualquer rádio PX. Vamos ligar aqui e ver o que que tá acontecendo agora. Aliás, vamos aqui primeiro. Olha aí, ó. 250 watts, pessoal. Aqui passou um pouquinho, tá? Olha a média aí. Tá show de bola esse linear, hein? Credo. Ficou muito bom, tá, pessoal? Os transistorzinho ali estão... Estão... Como é que eu vou dizer? Respondendo satisfatoriamente para a potência desse linear aqui, tá? Desse modelo aqui, tá certo? Então, tá aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo, né? Da VFR Electronics. Vamos ver quando é que eu vou poder postar esse vídeo. Eu não, né? O assistente que posta esses vídeos. Tá bom? Mas um forte abraço a todos vocês aí. Correria do tio Vítor aqui tá grande. E eu vou começar uma obra aí. E vai ser pesado. Vai me envolver muito tempo. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.